Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo de Need for Speed Monsters 2 E bom, hoje eu vou mostrar pra vocês a localização das 3 Lamborghinis do jogo A primeira será essa que vocês estão vendo aí na tela, que é a Lamborghini Gallardo Bom, existem 3 lugares onde você pode conseguir ela O primeiro você está vendo aí no mapa Eu vou deixar um tempinho aí, pra vocês meio que localizar É só passar o vídeo e ver a localização exata O segundo lugar também está aí no mapa Outro tempinho aí pra vocês conseguirem se localizar Dá um pause no vídeo aí, que é só achar o lugar E agora o terceiro e último lugar pra você achar a Lamborghini Gallardo Está aí Bom, sem mais delongas, vamos para a segunda Lamborghini Que é a Lamborghini Contact Bom, também são 3 lugares onde você pode achar ela E a primeira já está aí no mapa Ela é a segunda Lamborghini mais rápida do jogo E a segunda localização já está aparecendo para vocês Enquanto eu mostro a localização do terceiro lugar pra vocês Eu estou me dirigindo ao oitavo chefe do jogo Que vão enfrentar pela primeira vez Lembrando que são 3 Lamborghini e eu só mostrei duas Pois a terceira você só ganha quando enfrenta o chefe de número 4 Então, bora fazer carreira, gurizada E aí Aproveitando esse balo da Lamborghini Então vamos derrotar nosso primeiro chefe com a mesma Toda essa balaca para fazer uma entrada Vamos embora rapaz, um carro desse aqui não tem como perder A impressão de chegar até com um carro bom, eles conseguem correr muito mais que tu Realmente ficou difícil 10-42, ele está no bloco em posição 10-4, você tem autorização Esse é o 7-10-44, nós temos esses caras no final, sobre 10-4, ele está no bloco em posição 10-4, não perde controle Vai 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 10-30 está se juntando no pursuit Não adianta a velocidade que o carro for, ou tão bom quanto for o teu carro O oponente sempre vai correr mais que tu, mesmo que ele seja inferior a você 10-4, ele está no bloco em posição 10-4, o cara vaiication Uuuuh, olha a vontade de fazer Bom, quase consegui Acho que dá pra buscar o cara ainda 1, 2, 4, que podem autorizar... Sim, desistiu um carro de ciências e veículos. Não estamos lidando com caras de rádio. Tá muito na minha frente, rapaz! Ah, muito próximo. Bom, tô conseguindo buscar ele. Olha que lindo esse nascer ou pôr do sol. Acho que é nascer do sol. Olha que lindo que tá. O gráfico desse jogo realmente ficou muito bonito. Ah, não consigo buscar mais. Ah, esses caras estão realmente movendo. Dispatch, qualquer outro veículo... Bom, vamos de novo ar-pitching aqui. Uou, bom, tá quase acabando a corrida aqui. Eu tive que reiniciar ela porque eu perdi a primeira. Vamos ver se dessa vez a gente consegue. Bom, é só segurar a liderança. Mas como ele é meio roubado, né, sabe que tudo pode acontecer. Ah, vai, 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 vai. Vai, garoto! Isso! Valeu! Bom, agora é só caçar ele e tirar o carro dele para pegar para nós. Ah, ficou ajeitadinho até. Então tá, malandro, foge logo que eu quero esse carrinho aí pra mim. Vamos que eu vou te buscar. E é isso aí. Valeu, galera, pelo vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Aquele joinha, aquele favorito que você sabe que ajuda. E acima de tudo, o seu comentário que é o mais importante para eu conseguir melhorar os meus vídeos. Bom, espero que você acompanhe o canal lá. Tem bastante coisa legal. Não se esqueça da live de todas as cestas que acontecem. Todas as cestas no meu canal. E fiquem agora aí com o restante do gameplay. Comigo caçando mais um carro do Need for Speed. Até o próximo. Fui! Tchau, 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 tchau.